Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a Elisane e hoje eu estou aqui para darmos sequência nas atividades da turma do quinto ano, que vocês têm acesso entrando no site da Prefeitura de Itapevi e clicando no link lição de casa. Galerinha, nós estamos na sétima semana e no nosso quadro semanal nós temos algumas atividades para desenvolver. Lembrando que todas as atividades têm adaptação para as crianças com deficiência. Essa semana eu vou auxiliar vocês nas atividades de língua portuguesa e matemática. Em língua portuguesa nós vamos fazer a leitura de um texto que nos traz informação sobre o momento atual que nós estamos vivendo. Então para fazer essa atividade vocês vão entrar no link lição de casa e vão pegar esse texto que tem como assunto coronavírus. Então ao realizar essa leitura, leiam com atenção, procure compreender o texto, o assunto principal do texto, identifique os detalhes e as curiosidades desse texto, tudo bem? Daí vocês vão pegar o caderno de vocês e vão registrar a data que vocês estão realizando a atividade e vão pegar as informações principais do texto e vão registrar no caderno. Tudo bem? Na segunda atividade nós vamos fazer um relato. Vocês irão relatar o que vocês têm feito nesse tempo de pandemia. Então vocês podem fazer um breve relato sobre como que está sendo a sua rotina em casa, como que você tem se organizado para estudar. Outra coisa que você pode relatar é como que você está se protegendo e o que você tem feito para proteger as outras pessoas que estão ao seu redor. E ao realizar essa atividade vocês irão desenvolver a leitura, a interpretação, a escrita, a memória e a criatividade. Agora nós vamos para a matemática. Em matemática nós vamos falar sobre fração. Vocês sabem o que é fracionar? Fracionar é dividir o todo em partes iguais. A fração ela indica a divisão em partes iguais de um número, de uma medida, de quantidades, entre outros. E é muito comum a gente utilizar esse número fracionado no nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui uma pizza. Então nós temos o todo fracionados em partes iguais, em oito partes. Suponhamos que eu comi dois pedaços dessa pizza. Como que nós vamos representar? Nós vamos representar seis oitavos. Então nós temos o denominador que representa o todo, que foram divididos em oito partes. E o numerador que indica as partes que sobraram da nossa pizza. Assim nós temos seis oitavos. Eu trouxe aqui outro exemplo. Nós temos dois terços. Como que nós podemos representar? Nós já sabemos que o denominador, ele indica em quantas partes o inteiro será dividido. Eu trouxe aqui uma tirinha. Dividido em três partes iguais. E o numerador, ele indica quantas partes que nós vamos usar desse número. Então nós vamos pintar essas partes. E assim nós temos a representação de dois terços. Agora vocês vão pegar o caderno de vocês. Lá no link lição de casa tem algumas atividades para vocês desenvolverem. E ao realizar essas atividades, vocês vão identificar e representar as frações. Não esqueçam de colocar a data que vocês estão realizando a atividade. E é isso pessoal. Essas foram as lições de casa dessa semana. Não esqueçam de lavar as mãos, protejam quem vocês amam, fiquem em casa. E compartilhem o link para que mais pessoas possam ter acesso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto